Como é que nós podemos caminhar nas bênçãos de Deus, desfrutar nas bênçãos de Deus, andar nessas bênçãos de Deus? Muitas vezes os nossos olhos focam-se no que está diante de nós, focam-se em nós próprios, focam-se naquilo que nós temos ou que não temos e isso por vezes altera o nosso estado de espírito, altera o nosso ânimo, o nosso entusiasmo e na minha vida e na vida da minha família nós já tivemos momentos de muita fartura, momentos de muita escassez e nos momentos de muita fartura o ânimo é um, nos momentos de escassez o ânimo é o outro mas como Deus nos tem ajudado a ultrapassar esses períodos de vida eu gostava de compartilhar isso com os irmãos hoje estas férias, como eu já disse, foi um tempo de férias, foi um tempo de trabalho, tivemos cultos, tive um casamento no qual estive a ministrar, foi um tempo muito interessante e algo aconteceu de engraçado e na semana passada quando eu estava a ler a revista A Palavra para Hoje então Deus colocou no meu coração eu compartilhar isto convosco eu tenho um amigo e nós encontramos-nos em Angola na última vez que eu lá estive e no meio da nossa conversa ele perguntou-me onde é que eu ia passar as férias eu disse que ia passar as férias em Portugal eu disse, tens carro? eu disse, não então olha, eu vou mostrar-te o meu carro e eu fiquei todo contente, graças a Deus já tenho um carro só que eu não sabia que carro é que era então era um Mercedes, um espadalhão, mas um senhor espadalhão quando eu vi aquilo, eu disse, uau! até terei fotografias, porque nós habituámos a essas coisas boas e então, eu lembro-me, era um Mercedes Z205 o último modelo, irmãos uma coisa linda, espetacular era tão boa, tão boa, tão bom que eu até tive receio de mexer em alguns botões para não estragar, não é? eu confesso e ele disse, não, faz assim não, 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 eu não vou mexer nisso não, ainda vou estragar alguma coisa e pronto então, mas isto foi interessante porque às vezes nós queremos ter tanta coisa boa e nem sabemos como lidar com as coisas boas às vezes queremos tanta benção de Deus e nem sabemos como desfrutar dessa benção de Deus então Deus começou a ministrar, de facto, muito à minha vida eu lembro-me que eu ia na autoestrada a uma certa velocidade eu não vou dizer aos irmãos porque parece mal posso-vos dizer que era um bocadinho fora da lei e eu vim na guerra com aquele carro e passa por mim um outro idêntico e eu disse, uau e eu fiquei a pensar, vou atrás dele, não vou atrás dele mas deixei-o ir e de repente Deus começou a ministrar o meu coração e disse, olha quem vai a conduzir aquele carro teve que o pagar tu vais a conduzir um carro idêntico e só tivesse de dizer obrigado certo? então eu fiquei tão agradecido a Deus pela benção de Deus ah, é um obrigado mas é um obrigado muito interessante porque quando ele me emprestou o carro ele disse, tem via verde tu não pagas portagens tu podes entrar em todos os lugares de estacionamento e ligas a via verde e então eu achava muita graça sabe quando eu passava nas portávias e eu dizia obrigado e dizia o nome dele não vou estar aqui a dizer hoje entrava num parque de estacionamento carregava na via verde e disse, obrigado e quando nos encontramos agora na sexta-feira para lhe entregar o carro disse, muito obrigado estou a ouvir isto desta vez cada vez que havia um pinto obrigado um pinto porque de fato foi um tempo muito bom entretanto Deus abençoou-nos com algumas pessoas, amigas e alguns desses amigos convidaram-nos para passar um tempo com eles e lá vou eu com o carrão daqueles e eu chego com as malas num hotel de cinco estrelas e eu paro o carro vem o porteiro pede a chave do carro para ir arrumar o carro tira-me as malas e eu pensei assim ó Lourdes, tens aí? e eu disse-lhe uma verba que eu achava normal e de repente disse assim que figura de pilantra então estou com um carro deste num hotel de cinco estrelas vais dar uma oferta destas ao homem que vai arrumar o carro que vai carregar as malas que vai fazer tudo isso e eu disse bem, é melhor dar outra oferta e então eu fiquei a pensar comigo o carro que uma pessoa conduz cria o estatuto os irmãos percebem e às vezes nós queremos ter o estatuto e ainda não temos condições para viver nesse estatuto e na nossa vida cristã muitas vezes acontece isso nós já sabemos que nós fomos abençoados não há dúvidas disto pois não? a Bíblia garante que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos se Ele já nos abençoou com todas as bênçãos isto significa que não há mais nenhuma bênção porque Ele já criou todas as bênçãos e todas as bênçãos que já foram criadas Ele deu a cada um de nós agora nós precisamos é de aprender a viver de acordo com essas bênçãos e e quando eu estava neste tempo de gratidão e agradecer a Deus digo aos irmãos foi muito interessante ficámos em vários hotéis de cinco estrelas neste tempo que os nossos amigos que nos convidavam pagavam para nós ficarmos lá e opa foi muito bom posso garantir-vos foi muito bom viver nesse patamar e e depois de de desfrutarmos disso uma gratidão no nosso coração a Deus por poder desfrutar de algo tão bom sem pagar é muito bom também não é? eu vou dizer aos irmãos que eu e a minha mulher viajámos em primeira classe sem pagar eu posso dizer-vos que é mil vezes melhor viajar em primeira classe do que na outra e sem pagar então é dez mil vezes melhor meus irmãos pronto eu estou mesmo a abrir o meu coração convosco compartilhar com os irmãos como a bênção de Deus pode chegar à nossa vida sem contarmos sem esperarmos e e como nós podemos desfrutar dessas bênçãos simplesmente sendo agradecidos então Deus já criou todas as bênçãos elas são nossas e nós precisamos de aprender a ser agradecidos pela bênção que Deus já derramou sobre a nossa vida nós não temos que fazer nada ouça com ouvidos de ouvir não temos que fazer nada para receber essas bênçãos elas já foram criadas Deus já as fez e Deus já nos deu Ele já nos abençoou é como alguém chegar à nossa conta bancária e colocar lá um milhão de euros nós não fizemos nada para isso mas esse alguém colocou um milhão de euros na nossa conta bancária agora para nós desfrutarmos desse milhão de euros nós temos que fazer algumas coisas porque senão o dinheiro vai ficar no banco e fica lá para sempre e nós não desfrutamos é nosso mas está lá no banco nós temos que pelo menos preencher um cheque ou um virmã ou ter um cartão para ir levantando o dinheiro é assim ou não é? nós temos que fazer alguma coisa para desfrutar dessas bênçãos ou desse milhão de euros também com Deus é a mesma coisa nós não temos que fazer nada para ter as bênçãos de Deus mas nós temos que fazer algumas coisas para desfrutar da bênção de Deus nós precisamos ser fiéis a Deus há uma coisa que é fundamental na nossa vida cristã o nosso Deus é um Deus fiel ele é o Deus todo poderoso é o Deus capaz ele é o Deus que é o dono o Senhor de todas as coisas portanto ele é capaz de cumprir aquilo que ele tem dito na sua palavra que faria na nossa vida agora nós temos que aprender a ser fiéis e nós temos que aprender a ser fiéis no nível em que nós estamos é no nível em que nós estamos eu contei aquela experiência eu vou dizer aos irmãos eu estava a pensar a dar dois euros ao homem mas quando eu ia dar os dois sinceramente tu estás um pilíntaro com um carro deste num hotel deste o homem vai dizer que tu és um forreta de todo o tamanho e depois eu disse à minha mulher olha tira lá uma notinha de dez euros e se calhar o homem estava à espera de mais mas para mim dar dez euros para alguém me pôr o carro daqui e ali já é demais os irmãos estão a perceber mas o que eu quero dizer é que nas coisinhas mínimas Deus vai olhar para a nossa fidelidade nas coisas mínimas para depois nos colocar nas coisas grandes a Bíblia diz para nós sermos fiéis no mínimo que Deus nos coloca não não é Deus nos colocará dizer assim aquele que é fiel no mínimo também será fiel no mundo depois em Lucas 19 diz porque foste fiel no mínimo eu te colocarei sobre dez cidades Lucas 19 e é muito interessante nós vermos porque foste fiel no mínimo então eu vou colocar sobre dez cidades nós já sabemos que o número dez na Bíblia significa o número completo então se nós somos fiéis no mínimo significa que Deus nos vai colocar sobre todas as coisas porque Ele vai atentar para a nossa fidelidade nós temos que aprender a ser apaixonados a ser fiéis no mínimo algumas coisas são exigidas da nossa vida para nós podermos desfrutar de toda a bênção de Deus vamos aprender a alegrar-me-nos no mínimo vamos aprender a alegrar-nos naquilo que está diante de nós em vez de ficarmos subjugados com as circunstâncias ou com os problemas ou com as dificuldades que vêm à nossa vida vamos aprender a ser fiéis nesse mínimo porque Deus ouça bem Deus está a olhar para o nosso coração para a nossa fidelidade e é Deus que diz porque foste fiel no mínimo eu vou colocar-te sobre e Deus não mente certo? Deus não mente porque foste fiel no mínimo eu vou colocar-te no muito e é tão interessante que durante este tempo de gratidão de facto eu estava a dar graças a Deus nós agradecemos a Deus diariamente e é uma confissão que eu já mandei para os irmãos no SMS que eu li no livro e desde esse dia tenho feito que eu sou altamente favorecido grandemente abençoado e profundamente amado amém? quando nós temos esta certeza no nosso coração diariamente nós sabemos que Deus nos favorece e o favor de Deus na nossa vida é incomparável amém? somos grandemente abençoados ele já nos abençoou com tudo que há para nos abençoar e profundamente amados de tal forma ele nos amou que ele deu Jesus e com Jesus ele nos deu todas as coisas amém? então neste tempo eu li no dia 19 de agosto se os irmãos se calhar não estão lembrados mas os que leram livre-se da mentalidade de escassez como nós precisamos ficar libertos da mentalidade de escassez é que Deus já supriu todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória riquezas de quem? as suas riquezas em glória como nós precisamos ficar libertos dessa mentalidade quer dizer aos irmãos mais uma vez que esta revista é fantástica leiam diariamente pode nem ser todos os dias mas algum dia aquilo que os irmãos vão ler vai vai abençoar a vossa vida este mês tem sido extraordinário tem palavras tão boas tão boas todas têm no dia 21 na sexta-feira passada está a tentar tomar uma decisão importante às vezes na nossa vida nós temos decisões importantes nós não sabemos como fazer alguns princípios bons que nós encontramos nesta revista eu quero encorajar mesmo os irmãos a fazer isto então eu estava naquele dia estava liberte-se da mentalidade de escassez muitas vezes eu agora falo eu por isso eu estou a dar o meu testemunho eu fico preso a essa mentalidade de escassez eu várias vezes já disse aos meus colegas quando estou a falar com os pastores que há muitas não são poucas não são poucas há muitas coisas que eu desejaria fazer no ministério e não faço por falta de dinheiro era uma coisa que saía da minha boca para os meus colegas vocês irmãos sabem o que é isto? é mentalidade de escassez eu faria mas não faço porque não tenho dinheiro eu já estaria na televisão mas ainda não estou porque não tenho dinheiro eu já teria mais câmaras mas ainda não as tenho porque não tenho dinheiro eu já estaria a fazer isto mas não faço porque ainda não tenho dinheiro os irmãos estão a perceber como o dinheiro cria essa mentalidade de escassez na nossa vida e eu também estava a ser alcançado com essa mentalidade de escassez e por isso durante estas férias Deus me mostrou como no meio não é no meio da escassez mas como não tendo capacidade para ter determinadas coisas Deus trouxe até mim essas determinadas coisas eu não pagaria o dinheiro que aquele meu amigo pagou para eu estar num hotel de cinco estrelas eu não pagaria esse dinheiro eu não teria o carro que eu conduzi eu não pagaria o dinheiro que o outro amigo pagou para eu estar quatro dias também numa pousada de luz eu não pagaria esse dinheiro mas alguém pagou para eu estar então nós desfrutamos não tendo mas não tendo dinheiro para nós tivemos o benefício da nossa vida certo? então eu também não tenho a capacidade de ter todas as bênçãos de Deus eu não tenho essa capacidade mas alguém já pagou para que eu pudesse desfrutar de todas essas bênçãos e Jesus já pagou o preço então eu não tenho que estar a pensar se eu posso ou não posso mas eu tenho que saber que eu tenho alguém que tem toda a capacidade para trazer até mim toda a provisão para poder realizar aquilo que tem que ser realizado e eu estou a abrir este meu coração com os irmãos porque eu sei que assim como eu por vezes sou alcançado com esta mentalidade tacanha de escassez provavelmente os irmãos também são cada um na sua área em diversas áreas cada um pronto devido ao seu ambiente devido às suas necessidades por vezes nós somos todos alcançados com estas dificuldades Deus tem prometido o melhor para nós e o melhor meus irmãos é o melhor trabalho isso é bem é o melhor trabalho há irmãos aqui que me estão a ouvir hoje que estão a fazer e a trabalhar naquilo que não gostam eu sei isto não foi preciso o Espírito Santo dizer eu sei os irmãos não gostam mas os irmãos estão lá os irmãos esforçam-se vão contrariados lutam oram buscam a Deus resmungam com Deus se fazem como eu eu resmungo com Deus às vezes os irmãos percebem então nós temos é que parar e naquilo onde nós estamos nesse nível vamos ser fiéis vamos ser fiéis em vez de resmungar em vez de sermos ingratos eu estou a falar por mim agora porque às vezes eu sou ingrato às vezes temos as coisas e porque eu queria mais mas eu quero aquilo eu preciso aquilo e não sei agradecer o que já tenho por isso eu estou a abrir o meu coração com os irmãos foi uma lição que Deus deu à minha vida e eu creio eu creio que tudo mudou eu creio que tudo mudou os tempos de abundância que Deus tem prometido na sua palavra eu já vejo no meu homem interior os caminhões tiram a ser cheios estão a ser cheios para onde é que vai isto? é para o Paulo para onde é que vai isto? para onde é que vai isto? é para o Paulo porque eu aprendi a agradecer a ser mais grato em vez de resmungar tanto e agora os irmãos dizem mas o pastor fazia isso é, eu fazia eu fazia e não olhem para mim assim com essa cara porque eu sei que também fazem por isso é que eu estou a abrir o coração para nós deixarmos de fazer isso e aprendermos a ser fiéis no mínimo quando nós queremos ter alguma coisa e nós não temos e não temos capacidade económica ou qualquer outra capacidade para ter essa coisa vamos agradecer a Deus porque Deus já tem a capacidade ele já nos deu e a Bíblia garante que Deus concede o desejo do nosso coração Deus vai levantar alguém para trazer até nós aquilo que nós estamos a precisar ou Deus vai trazer a nós a provisão para nós podermos ir e adquirir amém? então vamos aprender a ser gratos e quando nós aprendemos a ser gratos então nós aprendemos uma das maiores verdades das escrituras é que Deus é fonte de todas as coisas ele é que é fonte eu lembro há vários anos atrás talvez nove dez anos atrás uma ocasião estava a falar com a irmã Cristina e ela disse uma coisa eu não sei o porquê que ela disse aquilo mas estávamos na conversa e aquela frase marcou a minha vida até o dia de hoje que há muitas pessoas dizerem a irmã Cristina que têm mais fé na fé delas do que em Deus e aquilo foi uma conversa ela não estava a dar uma pregação estávamos a conversar mas quando ela diz aquilo que pá e é verdade há muitas pessoas que têm mais vaidade na sua fé é a minha fé é a minha fé é a sua fé meus irmãos a sua fé e a minha fé eu vou lhes dizer não é nada se não for a fé de Jesus em nós ouça como ouvidos de ouvir porque a minha fé e a sua fé chega o momento da incredulidade e quando chega o momento da incredulidade nós temos que dizer Senhor ajuda a minha incredulidade e quando nós reconhecemos que até somos incrédulos ainda o favor de Deus a graça de Deus e o grande amor de Deus traz até nós mesmo no meio da nossa incredulidade não está baseado em nós está baseado nele escuta bem está baseado nele então nós precisamos reconhecer que Deus é a fonte Deus estava a falar para os seus filhos e olha quando tu tiveres boas casas quando habitares em boas cidades cidades que tu não edificaste mas tu vais habitar nessas casas quando tu fores viver em casas onde tu não puseste lá o mantimento mas está lá o mantimento tu vais habitar nessas casas quando tu comeres de pomar e de coisas que tu não plantaste não foste tu que plantaste mas tu vais comer tu vais beneficiar disso quando houver fartura quando houver fartura na tua mesa nem foste tu que fizeste mas vais beneficiar dessa fartura não digas no teu coração diga lá comigo isto é espiritual isto não tem a ver com o nosso trabalho nem com o nosso esforço isto é espiritual Deus diz não digas no teu coração a minha força a minha capacidade agora estou a alargar a versão bíblica a minha força a minha capacidade a minha inteligência uau a minha sabedoria me deu o poder para eu adquirir estas coisas Deus diz não digas isso guarda lá bem o teu coração e no teu coração diz foi o Senhor meu Deus que me deu capacidade para adquirir toda esta riqueza aleluia aleluia é Deus que dá isto é bem é Deus que dá e neste processo de nós entendermos que é Deus que dá e é Ele a fonte às vezes há momentos de escassez mas nesses momentos de escassez quando nós entendemos que é Deus que dá nós vamos viver aquilo que José viveu que estava lá no mercado como escravo sem nada sem nome sem família sem passado o homem não tinha nada uma tanguinha mas a Bíblia diz que no mercado José era próspero porque o Senhor era com ele então quando nós entendemos que é Deus que dá e Ele é que é a fonte mesmo sem nós termos os meios nós vamos continuar a ser agradecidos e a reconhecer de que sendo Ele a fonte e o Altíssimo é a fonte o possuidor de tudo o dono de tudo Ele é a fonte então mesmo nesse momento nós vamos dizer eu sou próspero eu tenho todas as minhas necessidades supridas vamos ter uma atitude de gratidão e Deus vai valorizar a nossa gratidão Deus vai olhar para o nosso coração Deus vai olhar para a nossa fidelidade quando estamos nesse muito e logo mais Ele já preparou aliás desculpe quando estamos nesse pouco e logo mais Ele já está a preparar o muito para nós podermos desfrutar desse muito a nossa fidelidade nos tempos de crise eu tomei alguns apontamentos eu gostava de de compartilhar com os irmãos é que nós nunca podemos nunca podemos esquecer de que Deus é a nossa fonte no momento da escassez e no momento da abundância esta é uma chave ouça bem esta é uma chave poderosa já disse muitas vezes eu escrevi aqui que pequenas chaves abrem grandes portões pequeninas chaves abrem cofres com muitos tesouros e esta pode ser uma pequenina chave a nossa fidelidade e a nossa gratidão pode ser muito pequenina mas vai abrir um grande tesouro para nós porque Deus vai olhar para essa nossa fidelidade ah se eu tivesse muito os irmãos já ouviram pessoas assim se eu tivesse muito eu dava muito ah se eu tivesse isto eu dava aquilo mas isso é conversa porque quem quer dar dá o que tem não dá o que não tem há pessoas que dizem que davam muito porque não querem dar o que têm eu daria muito eles não tenham muito isso faz lembrar a história daqueles dois amigos que estavam ali a tentar falar o que era a democracia o que era o comunismo e não me quer meter em política isto é só uma história é só uma história e então um dos amigos ia assim para o outro é pá então explica-me lá o que é ser comunista olha ser comunista é por exemplo tens dois carros tu dás um carro e ficas com outro carro ah muito bem muito bem muito bem olha ser comunista é por exemplo tu tens seis casas tu divides as casas por todas ficas com uma casa porque só vives numa e dás ah muito bem muito bem muito bem olha ser comunista é por exemplo tu tens quatro burros é é é é para aí para aí as casas como eu não as tenho eu dou os carros como eu não as tenho eu dou agora os burros não que os burros eu tenho agora isto é uma brincadeira por favor ninguém me leva mal que isso não tem nada a ver lá com as preferências políticas de cada um é só uma história mas aquilo que eu vou dizer agora não é história é realidade há pessoas que sonham com muito e dizem quando eu tiver muito eu vou dar eu vou fazer aquilo só que para chegar a esse muito tem que ser fiel no mínimo porque a chave é fiel no mínimo para que eu te coloque no muito se não está a ser fiel no mínimo vai continuar toda a vida no mínimo e jamais desfrutará do muito porque Deus olha para a fidelidade quando nós estamos no mínimo eu não posso dar 100 euros mas posso dar 5 então eu dou 5 ah não eu não dou 5 porque 5 faz-me falta mas quando eu tiver muito eu vou dar 100 jamais chegará lá seja fiel nos 5 seja fiel nos 10 seja fiel nos 20 vai aumentando vai sendo fiel à medida que a prosperidade de Deus o alcança no campo financeiro porque prosperidade não é só finanças é muito mais do que isso mas à medida que Deus o alcança com a sua prosperidade com as suas bênçãos o irmão vai subindo a sua fidelidade até que vai chegar a esse muito e quão bom é nós podermos desfrutar desse muito quão bom é mas vamos abrir a porta deste tesouro com a nossa fidelidade pequeninas sementes meus irmãos produzem grandes colheitas ou isso é isto com ouvidos de ouvir pequeninas sementes produzem grandes colheitas eu estava a pensar há uns anos atrás nós estávamos a passar um momento muito complicado financeiramente eu jamais vou esquecer aquela manhã e hoje vou-vos dizer a importância e tudo eram oito horas eu estava ajoelhado no sofá da sala e eu chorava e eu cramava porque era uma situação de muito desespero e eu lembro-me que naquele dia eu fiz a oração mais ousada de toda a minha vida nunca fiz antes e depois também nunca fiz como naquele dia já lembrei aquele dia mas nunca fiz como naquele dia e eu estava ali chorando diante de Deus e de repente eu disse assim Deus levanta alguém que tenha necessidade de semear na minha vida porque eu sou bom terreno é preciso ser muito vaidoso não acho mas sabe o desespero era tanto que eu disse Deus levanta alguém que tenha necessidade de semear a mim eu sou bom terreno os irmãos sabem o que é que um bom terreno faz a semente que é plantada produz fruto não é é multiplicada e eu tenho consciência eu tenho consciência que eu sou bom terreno tenho mesmo essa consciência eu sei que o dinheiro que vem ter a minha vida super as minhas necessidades mas eu posso garantir aos irmãos que a grande maioria do dinheiro que vem ter a mim eu dou eu posso-vos garantir digo-vos com toda ousadia diante de Deus no meio de necessidades ainda dou ainda dou é uma garantia então naquele dia o desespero era tanto oito horas da manhã e eu chorava e fiz aquela oração e quando eu fiz aquela oração foi como disse pronto olha eu não consigo mais pôr a cabeça debaixo do comboio não vou pôr agora está contigo Deus como vocês sabem era onze e meia mais ou menos naquela mesma manhã alguém me telefona e esse alguém depositou na minha vida e quando eu digo na minha vida não é só em mim eu e a minha mulher estamos sempre juntos nisto alguém depositou vou dizer assim na nossa vida dez mil euros dez mil euros alguém ligou e disse assim eu tenho necessidade de plantar e eu quero plantar na tua vida e disse uau uau e aquele dinheiro supriu as nossas necessidades e aquele dinheiro ajudou a suprir a necessidade de outras pessoas os irmãos percebem é no momento em que nós aprendemos a confiar em Deus Deus manifesta a sua bondade para conosco a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar nem o ouvido de Deus agravado para que não possa ouvir então ele sempre tem a sua mão estendida para nos abençoar Deus falou ao seu povo porventura o meu braço está encolhido porventura o meu braço está encolhido Deus abençoou o seu povo no deserto e há muitas pessoas que passam a vida a querer milagres eu quero milagres também os milagres são muito bons e entusiasmam a nossa vida mas muito mais do que os milagres meus irmãos é nós vivermos na abundância prometida por Deus porque os milagres significam tempos de aperto olha na realidade são tempos de deserto o povo de Israel foi sustentado no deserto milagre após milagre o nosso Deus é um Deus de milagres mas aquilo que Deus prometeu é que os introduzia numa terra de abundância não era a terra de milagres era a terra de abundância e eu preciso milagres os irmãos precisam milagres mas a promessa de Deus é o diabo veio para roubar matar e destruir mas eu vim para que tenham vida e não é uma vida de milagres é uma vida de abundância ou seja nós vivemos num completo milagre numa completa abundância numa completa provisão porque nós aprendemos que ele é fonte então o nosso dia a dia o nosso dia a dia é um dia a dia sustentado não com o maná no deserto mas é um dia sustentado pela sua presença e na presença de Deus há riqueza na presença de Deus há saúde na presença de Deus há paz na presença de Deus há alegria na presença de Deus há entusiasmo na presença de Deus não há escassez na presença de Deus há abundância as abundâncias da sua riqueza em glória então nós precisamos verdadeiramente de de caminhar nisto caminhar neste 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 nível aprendermos a a a respeitar aquilo que nós queremos respeito aquilo que crê o que nós queremos hoje saís com ouvidos de ouvir o que nós queremos vai determinar aquilo que nós vencemos eu vou repetir o que nós queremos determina aquilo que nós vencemos se nós queremos num Deus de toda abundância no Deus que nos deu vida abundante então nós vamos vencer qualquer coisa contrária a isso o que nós queremos determina aquilo que vencemos as muralhas caem os inimigos são derrotados o que nós queremos vai determinar aquilo que nós alcançamos aquilo que nós vencemos é o que nós queremos o que nós queremos determina se vencemos ou não o pecado é o que nós queremos o que nós queremos determina se nós vencemos ou não vencemos as circunstâncias da diversidade na nossa vida é o que nós queremos quando nós queremos em Deus nós queremos naquilo que Ele diz o nosso Deus é um Deus criativo Ele tem ideias fantásticas variadas para poder trazer abundância o suprimento a bênção na nossa vida precisamos de estar atentos a olhar para as estações e descobrir as estações sabem os irmãos sabem que a estação para semear e a estação para colher nós temos de estar atentos a isso na altura da colheita não se semeia colhe-se e na nossa vida cristã nós temos que aprender isso até com a nossa semente muitas vezes no nosso orgulho espiritual nós estamos a plantar colheita a colheita não se planta a colheita come-se a semente é que se planta a Bíblia nos diz que Deus nos dá pão para comer e semente para semear então quando chega a colheita coma desfrute dessa colheita mas quando chega o tempo de plantar plante plante com entusiasmo plante com alegria plante com fé plante crendo plante crendo em Deus como a sua fonte e Deus diz que toda a semente que nós plantarmos ela vai produzir ela vai produzir porque é semente que Deus nos deu foi semente que Deus colocou na nossa mão eu tenho aqui algumas notas mas eu vou saltar aqui algumas nós precisamos respeitar as pessoas que Deus levanta ao nosso redor ou isso há pessoas que Deus levanta ao nosso redor que aumentam a nossa fé e aquilo que nós queremos há pessoas que quando nós compartilhamos o que está no nosso coração eles colocam em nós palavra que vai aumentar aquilo que nós queremos há outros que quando nós compartilhamos alguma coisa só sabem destruir só sabem deitar abaixo então vamos aprender uma coisa vamos respeitar aqueles que aumentam o que está em nós e os outros que retiram só do que está de nós nem vale a pena dar crédito eu vou repetir não dê crédito a essas pessoas podem ter os melhores nomes do mundo mas não dê crédito a essas pessoas porque quando Deus nos criou Deus deu a cada um de nós uma missão todos nós temos uma missão e normalmente nós descobrimos a nossa missão quando nós detestamos alguma coisa aquilo que nós mais detestamos ouça com ouvidos de ouvir aquilo que nós mais detestamos a missão que Deus nos deu é para superir isso eu detesto a pobreza diga aos irmãos eu detesto eu odeio a pobreza odeio odeio com todas as minhas forças eu odeio a pobreza então eu sei que Deus me chamou para lutar contra isso é por isso que eu falo os irmãos não imaginam que me chamam a mim já me chamaram ladrão é gatuno é oportunista os irmãos não imaginam que já me chamaram mas eu odeio a pobreza e hei de continuar toda a minha vida ouça toda a minha vida eu vou continuar a lutar contra a pobreza e eu não luto contra a pobreza dando dinheiro eu luto contra a pobreza colocando princípios na vida das pessoas porque são esses princípios que ajudam as pessoas a sair da pobreza e a viver em abundância se alguém me perguntar o que eu mais odeio é pobreza detesto a doença também a mãe detesto não suporto isso então eu também sei que tenho uma missão trazer vida trazer saúde trazer cura trazer ânimo trazer entusiasmo à vida das pessoas há outras coisas que não me afetam muito sabe então essa não é a minha missão mas talvez o afetem a si então essa é a sua missão e o que é que o irmão precisa quando o irmão sabe que tem uma missão precisa de alguém que o encoraje a cumprir essa missão não é alguém que o desencoraje o nosso Deus ao dar-nos a missão ele dá-nos também as instruções necessárias para nós cumprirmos essa missão ele dá-nos a sabedoria ouça bem ele dá-nos a sabedoria e ouça isto guarde isto sempre no seu coração a sabedoria não traz só riqueza a Bíblia diz que a sabedoria traz riqueza traz honra e traz vida certo? diga lá riqueza honra e vida e a Bíblia diz se alguém é falto de sabedoria peça a Deus então quando nós pedimos sabedoria a Deus a sabedoria vai trazer riqueza e vai trazer honra o que é que é honra? é só estar ali no palanque estar ali ocupar os primeiros lugares não honra é quando nós falamos nós somos ouvidos as pessoas dão crédito aquilo que nós falamos as pessoas honram aquilo que nós falamos não é colocar-nos lá nos primeiros lugares isso sabe há muita gente que está nos primeiros lugares e não é honrada não é disso que nós estamos a falar mas a sabedoria de Deus faz com que quando nós abrimos a nossa boca as palavras que saem da nossa boca elas são suaves elas são aprazíveis elas tornam ouçam tornam a sabedoria bela e é isso que nós precisamos para cumprir a nossa tarefa para cumprir a nossa missão então vale a pena pedir se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus sabe o que é que Deus faz? dá a quem? primeiro a quem pede e em segundo a todos peça a Deus que a todos dá todos os que pedem liberalmente nunca vai deixar de ser ouvido oh Senhor oh Senhor eu tenho falta de sabedoria dá-me sabedoria fica a saber que Deus lhe dá sabedoria com a sabedoria vai trazer riqueza honra e vida bem-estar saúde para quê? porque vida? para cumprir o seu propósito para cumprir a sua missão para cumprir a sua tarefa o nosso Deus ele é um Deus mesmo bom é outra lição que nós temos aprendido o nosso Deus ele é um Deus mesmo bom ele é uma fonte inesgotável irmãos eu não sei se acontece com os irmãos mas às vezes acontece comigo agora já não ponho a minha mulher é comigo às vezes eu fico debaixo de uma pressão tão grande por causa das circunstâncias que às vezes eu resmungo já disse aos irmãos que às vezes eu resmungo com Deus porque isto porque aquilo às vezes eu estou a colher aquilo que não semeei nós às vezes somos assim meios disparatados na nossa conversa com Deus eu não é falem comigo agora ou vocês são todos estão ok desculpem lá eu estava a pensar que vocês eram como eu mas afinal eu estou sozinho aqui mas às vezes sou meio disparatado sabe sou mesmo meio disparatado na minha conversa com Deus sabe dá quase vontade de fazer como o Adão o Adão não tinha mais ninguém a quem culpar culpou a mulher sabe e ele achava que ainda era pouco ele não culpou a mulher ele culpou Deus porque ele podia dizer esta é Eva senhor não não ele disse foi a mulher que tu me deste e às vezes nas circunstâncias da nossa vida nós não culpamos as nossas decisões nós não culpamos aquilo que nós fizemos nós culpamos Deus ainda bem que ele é um Deus de amor ainda bem que ele é um Deus que nem tem em conta os tempos da nossa ignorância porque às vezes nós mostramos tanta ignorância que graças a Deus que ele não tem em conta esse tempo de ignorância mas ele não quer que nós permaneçamos na ignorância porque a ignorância torna-se mortal na nossa vida o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento que tem então nós necessitamos crescer no nosso conhecimento de Deus vamos conhecer Deus Deus é bom Deus é bom Jesus disse numa ocasião vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos quanto mais diga lá comigo quanto mais o vosso pai vos dará bens bens não é coisas más é dará bens aqueles que lhe pedirem Deus não dá pernas partidas não dá dores de cabeça não dá acidentes Deus não dá nada disso Deus dá bens ouça bem Deus dá bens os irmãos sabem que às vezes há calamidades neste mundo e há meia dúzia de super espirituais que se levantam logo para dizer é isso é um castigo de Deus é porque eles não querem Deus é porque eles não amam Deus dá bens Deus amou o mundo mesmo aqueles que não querem saber dele Deus amou-os de tal maneira que Deus deu o seu filho unigénito por eles Deus não manda terremotos não manda marmotes não manda tsunamis Deus não manda nada disso para castigar quem quer que seja ouviu bem? Ele não veio condenar Ele veio abençoar e se é assim com esses a quem nós chamamos de afastados de Deus nós é que chamamos nós não sabemos mas nós chamamos quanto mais será connosco vamos conhecê-lo Deus tem tanta coisa boa para derramar sobre a nossa vida eu tenho muito mais para contar mas eu eu sinto que eu tomei algumas notas sabe mas eu vou vou ficar por aqui hoje Deus quer abençoar-nos com coisas boas irmãos coisas boas há um versículo diz se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vestirá muito mais a vós e sabe o que é que diz? homens de pouca fé não vestirá muito mais a vós homens de pouca fé ou seja mesmo na nossa pouca fé se Deus cuida das árvores do campo das árvores e das flores e das plantas Deus vai cuidar de nós mesmo na nossa pouca fé Deus vai cuidar de nós Deus nos ama então vamos utilizar esta eu quero é isto que eu tenho utilizado eu estou a aprender Deus está a ensinar-me algumas coisas que ainda vou aprender mais mas eu senti no meu coração compartilhar isto com a igreja porque eu sei que é a nossa igreja eu sei e quando eu digo eu sei é porque eu vejo irmãos há coisas que nós sabemos não precisamos que seja Deus a dizer-nos certo se eu vier para aqui assim é necessário o Espírito de Deus dizer que eu estou azedo ou os irmãos olham para mim e veem aquele hoje beu vinagre de manhã é ou não é? a nossa cara a Bíblia diz que a nossa cara mostra o que está cá dentro sim um casal quando está todo enamorado até os olhos brilham quando estão irritados até os olhos lançam fogo é sim ou não é? falem comigo é sim ou não é irmão? porque a cara mostra o que vai lá dentro nós não precisamos que o Espírito Santo diga então há coisas que eu também não preciso que o Espírito Santo me diga eu sei eu sei que há situações na vida desta igreja que não são as situações adequadas e condizentes com a bênção que Deus já preparou para nós não são então se não são vamos aprender é desfrutar porque elas são nossas é como o dinheiro que estaria lá no banco e se porventura alguém quiser pôr um milhão de euros na minha conta diga que eu dou o IBAN logo no fim está bem? aliás eu peço ao irmão Samuel para vos dar que ele sabe melhor o número da minha conta que eu falem comigo só é só que eu canalizo logo depois eu para tirar de lá eu logo me desenrasco logo me desenrasco os irmãos percebem é bênção de Deus vamos ser fiéis vamos ser fiéis no mínimo no lugar onde nós estamos na posição que nós temos no meio das circunstâncias onde andamos vamos ser fiéis porque nós nunca deixamos de ser aquilo que nós somos por causa das circunstâncias ou por causa daquilo que temos nós somos o que somos porque é Deus em nós ou isso é Deus em nós e nós somos reis nós somos sacerdotes nós somos a menina dos seus olhos uau nós temos a sua proteção nós somos uma nação santa povo e leite ou isso povo e leite somos nação real então é para nós vivermos de acordo com a nossa realeza e aí Obrigado.